A parte de pesquisa começou com o estudo de doenças infecto-malasitárias, em especial a malária de 20 anos. Mas, como a nossa população envelheceu nesses 20 anos, a gente passou a ter uma população que também tem as doenças crônicas não transmissíveis, em tendas de reintensão, diabetes, câncer, alteração dos níveis de colesterol. A gente tem regularmente alunos aqui de vários estados do país, alunos da USP que vêm para estados de uma semana há dois meses. E a gente tem algumas atividades, principalmente as expedições científicas que a gente chama, ao longo dos rios amazônicos, Rio Cruz e Madeira, onde, em parceria com as prefeituras, a gente faz com os alunos o atendimento da população do Rio Grande do Estado. Ela entraria no sistema de agendamento de consulta pelo SUS e ela levaria aproximadamente um ano para poder chegar no profissional para fazer esse procedimento. Ela tinha uma lesão verruposa importante, a gente está mandando para a biópsia, que é feita lá em São Paulo. A gente já encurtou esse percurso em um ano, pelo menos, nesse procedimento simples aqui, ambulatorial, porque é desumano, né? Além do tempo de espera, o paciente tem que viajar 500 quilômetros, né, de volta, para fazer um procedimento que é passível de ser realizado aqui. Legenda Adriana Zanotto